Música Hoje é um trabalho para quem vive na zona rural Não tem nada melhor no mundo Rodeado pela natureza Praticando a arte em paz Tudo bem, às vezes nem estão em paz assim Destiladores Terças No Discovery Civilization O Japão tem maneiras distintas de perceber o mundo espiritual Música Você já se perguntou Quem está por trás de algumas das ideias? Inventos que revolucionaram a humanidade? Como essas façanhas aconteceram? De onde surgiram as ideias? E como se tornaram realidade? Da invenção do automóvel Ou a chegada à lua em uma aeronave Até a produção em série A curiosidade e a inteligência do homem mudaram o mundo Qual é a história por trás das? Ideias que mudaram o mundo Quartas No Discovery Civilization O doce sabor do poder O ex-embaixador britânico Sir Christopher Mayer Tem acesso no mundo todo O que eu quero falar com você é sobre poder Há quem o exerce Você me dá cem mil e eu repasso ao juízo Como está indo a máfia? Muito bem E isso é terrível Nunca conhecia um líder de quem? Dois dos meus amigos foram mortos Eu faço assim e você faz assim Tudo é dinheiro e eu quero muito mais Redes de poder Segundas No Discovery Civilization As atividades perigosas a seguir foram executadas por profissionais Não tente repeti-las Hoje no Armas USA Eu tenho este helicóptero e é uma plataforma de tiro perfeita Come chumbo! Foco! Ele consegue pular sobre seis pessoas deitadas Quero que ele pule sobre oito pessoas